Antes de fazer qualquer coisa, pare e pense Porque tudo nessa vida tem consequências Então fique ciente Porque do ano mesmo pra cá O mundão tá revirado É filha matando os pais e tanta gente Com o estudo que estão desempregado Sem falar nessa tal da pedofilia Hoje é que ensapa da blusa de criancinha As avançaram a nova droga Pra acabar com a população O governo hoje em dia Só traz destruição O governo hoje em dia Só traz destruição Corrupção lá em Brasília Já virou rotina Mas fazer o que? Se esse é o dia a dia O louco invade a escola Ima que inocente O retardado joga a filha do pé de um e fala que é acidente Mas que Deus abençoe o caminho da gente Mas que Deus abençoe o caminho da gente Sou eu e se altinho Mandando o pé que é consciente É nóis Fala que é nóis O Coringa tá vindo aí Pra representar na voz É nóis Fala que é nóis O Coringa tá vindo aqui Pra representar na voz Que é onde eu tô? Mais ou menos assim Se Coringa esse pé na voz Manda de música nova daquele jeito Pode soltar A vida é um jogo Você tem que saber jogar Pega as peças guerreiro Que na guerra nós vai entrar Mas depois que nós entra Não vai ter como sair Prepara sua mente Suas palavras pra sobressair A luta é constante Pra quem tá na linha de frente É só guerreiro Um braço forte Só viajar pra quem Tamo na guerra pra vencer Ô vencer Tamo na guerra pra vencer Ô vencer Nós tem um sonho E por ele Nós vai correr Eu sei que tá difícil Mas vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Pois se você tem um sonho Nunca faz de lutar Porque são muitos Que vão querer te derrubar Te derrubar Mas se Deus É por nós Contra nós Quem será Mas se Deus É por nós Contra nós Quem será Mas nunca esqueça Sua origem Nunca esqueça Sua quebrada Pois teve muitos Que subiram E depois quebrou a cara Do mesmo jeito Que subiu Também desceu Não teve a humildade Por isso O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu É isso aí galerinha Tá ligado? Magreta vai mandar Aqui agora A hora moleque Tá ligado? Um beijo Passa novinha lá Solteira Tá ligado É nóis Nós tamo aí De rolê Elas para pra ver Chegue pra somar Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé em Deus Ele guia o meu espaço E guarda os amigos meus Se liga no refrão Se liga no refrão Vem com tudo irmão Se liga o papo É reto Sou magrela Eu tô boladão Se liga aí moleque Faz atenção no refrão Sou magrela Eu tô ebolado Tô e mando É de montão Então é isso aí Somente um lazer Hoje na favela É o certo E o certo Vai prevalecer Então é isso aí Somente um lazer Hoje na favela É o certo Hoje na favela É o certo E o certo Vai prevalecer Salve geral Pra todos os quebrados É nóis que tá Foi daquela Cala lá moleque Pra x9 Essa é a solução Nós corta o braço E corta a mão Corte o braço E corta a mão Essa é a solução Corte o braço E corta a mão Tava eu e meu parceiro Nós tava trocando as ideias Ele passou e falou Em magrela Vou pegar É o machado Eu falei Para ele Porque tu vai pegar o machado Ele falou É a solução Eu falei É pra que ele falou Paxinoba e talarico Eu falei É o que? Corte o braço E corta a mão É corta o braço E corta a mão Essa vai pra talarico Pra x9 É a solução Corte o braço Corte a mão Corte o braço Corte a mão Essa vai pra talarico Pra x9 E vacilão Filão de jogo Caralho Tá ligado que é nóis Tamo junto É nóis É nóis por nós Aqui os imensos É nóis É nóis por nós Raquel Zeme se voado E nóis Estrói na voz É nóis É nóis por nós É nóis É nóis por nós Aqui só tem mulezica Aqui também nóis